Olá, esse é um vídeo curto elaborado pela equipe do Cefor sobre as possibilidades de melhorar tecnicamente o material audiovisual produzido para EAD. É importante que o estudante possa absorver com plenitude o conteúdo que foi elaborado com tanta dedicação por você, professor, professora. Por isso estamos dedicados a auxiliá-los de todas as formas possíveis. Vamos às dicas. Áudio, não entendeu bem o que eu disse? Isso ocorre quando há ruídos, chiados ou quando o microfone não capta sua fala com a devida qualidade. Então vou repetir, é essencial que o estudante possa compreender tudo que está sendo dito. Mas como melhorar o som de suas gravações? Primeiro, certifique-se que está gravando no ambiente tão silencioso quanto possível. De preferência que não haja TVs ou quaisquer outros sons por perto, mesmo em outros cômodos da casa. Ar-condicionado ou ventiladores? Melhor evitar. Mesmo o ruído que é quase imperceptível para nossos ouvidos, não escapa os microfones de celulares e computadores, porque eles são microfones gerais e não direcionais, como aqueles profissionais. Assim, além do ambiente silencioso, é importante que esteja próximo do equipamento de gravação, falando frontalmente para o microfone. Se tiver um microfone direcional ou uma tela como esse, ainda melhor. Posição do vídeo. Ao gravar no celular, lembre-se de manter a posição horizontal, ou seja, com o celular deitado. Ah, e verifique se a resolução da gravação está em 1080, no mínimo. Se tiver dificuldades para configurar seu dispositivo de gravação, peça ajuda. Além disso, é essencial que o equipamento de gravação esteja estável, fixo em uma estrutura que pode ser um tripé, um suporte articulado para celular ou qualquer outro apoio que seja confiável e deixe o dispositivo numa posição adequada. Iluminação. Não basta ouvir. O estudante quer também ver o professor. E o professor se expressa, articula, demonstra com seus gestos. Então, é muito importante garantir uma iluminação adequada. Tente ficar próximo de uma fonte de luz que ilumine-o frontalmente. Evite luzes que estejam exatamente acima de sua cabeça, para não criar sombras em seu rosto. Fontes de luz frontais, como lâmpadas de teto, ou em suporte móvel, ou mesmo fontes naturais, como janelas, podem proporcionar um resultado satisfatório. Mas antes de dar início de fato à gravação, faça um breve teste. Grave um trecho curto e verifique se está bem iluminado, sem sombras ou luzes muito fortes, que chamamos de luzes touradas à sua frente, ao seu redor ou no fundo da imagem. E, por fim, a duração do vídeo. Pois é, é fundamental que os vídeos para EAD sejam ágeis e eficientes, porque a atenção dos alunos se dispersa com facilidade no espaço virtual. Bom, esperamos que essas dicas sejam úteis e que a qualidade dos materiais audiovisuais esteja cada vez melhor. Qualquer dúvida, pode contar com a nossa equipe. Até mais!